Você conhece aquela pessoa que chega para a reunião sempre no último minuto? Que sempre entrega o relatório no último minuto? Que sempre envia o e-mail no último minuto? Enfim, que sempre deixa para fazer as coisas na última hora? Pois é, esse parece ser o drama de muita gente. Aparentemente essas pessoas estão sempre muito ocupadas com muitas coisas para fazer e vão de um lado para o outro sempre com uma montanha de papel embaixo do braço e muito atarefadas e correndo o tempo inteiro. É nesse momento que talvez você pense Nossa, essa pessoa não descansa nunca. Está sempre correndo, sempre atarefada, sempre indo de um lado para o outro. Não tem descanso? E aí eu preciso te dizer, nem sempre isso é verdade. Aliás, quase sempre a razão de essas pessoas estarem sempre tão atarefadas é que deixam para a última hora tarefas que poderiam ter sido resolvidas bem antes. Não é difícil de entender isso. Aliás, é da nossa natureza procrastinar, é da nossa natureza deixar para fazer as coisas depois. Os nossos ancestrais tinham isso como característica. E nossa herança genética trouxe tudo isso para os dias de hoje e nós temos essa inclinação natural para deixar as coisas para a última hora, para deixar sempre para o último momento. Acontece que embora nós não possamos eliminar a procrastinação e se alguém te disser que pode, essa pessoa provavelmente está mentindo porque é impossível eliminar por completo a procrastinação. Mas nós podemos sim combater a procrastinação. Nós podemos sim usar ferramentas, usar técnicas, usar meios para combater a procrastinação e sermos muito mais produtivos. Aqui nesse vídeo eu vou te dar uma técnica muito simples que eu uso no meu dia a dia, conheço muitas pessoas que utilizam e funciona bastante bem. É a técnica do 5 regressivo. Ao que tudo indica, o nosso cérebro melhora o nosso senso de urgência diante de uma contagem regressiva, por exemplo. E é exatamente aí onde entra a nossa técnica do 5 regressivo. É provável que ao longo do dia você se depare com a lembrança de tarefas que você precisa resolver e aí quando você lembra, você pensa se vai resolver aquela tarefa naquele momento ou não, se você faz imediatamente ou não. E na medida em que você fica pensando naquilo, o teu cérebro começa a te sabotar. Ele quer sempre que você deixe para depois, ele quer sempre que você faça aquilo numa outra hora. O tempo inteiro busca razões plausíveis para que você não precise fazer aquilo naquele momento. Essa é a maneira do teu cérebro te sabotar para que ele se mantenha na zona de conforto. Agora, como é que você vai resolver isso usando a técnica do 5 regressivo? Simples. Você vai contar de 5 a 1 sempre que lembrar de uma tarefa que tem para executar. Se você sabe que tem que fazer uma tarefa, que aquela tarefa é importante, como por exemplo, levantar da cama no horário certo, na hora que o despertador toca. Olha, desliga ali o despertador e conta de 5 até 1. No 1, você levanta e vai. Então, essencialmente, a técnica do 5 regressivo consiste em você fazer essa contagem, abrir essa contagem regressiva, sempre que lembrar de uma tarefa importante que você pode resolver naquele momento. Você pode usar a técnica do 5 regressivo, por exemplo, para levantar da cama, para lavar a louça, para lavar o carro, para fazer uma tarefa no seu trabalho, para enviar aquele e-mail, para entregar aquele relatório para o seu chefe. Não interessa. O simples fato de você abrir uma contagem regressiva e no final dessa contagem, levantar e resolver a tarefa que você tem que fazer, vai te ajudar a ser muito mais produtivo. Então, como é que se aplica isso de uma maneira prática? Imagine o seguinte, que se você tem que lavar a louça, lembrou que tem que lavar a louça? 5, 4, 3, 2, 1, lavar a louça. Levanta e vai. Tem que levantar da cama? 5, 4, 3, 2, 1, levantar da cama. 5, 4, 3, 2, 1, fazer o relatório. 5, 4, 3, 2, 1, levar o carro para lavar. E seja qual for a tarefa que você tem que fazer, usa o 5 regressivo, porque o teu cérebro vai entender essa mensagem como sendo urgente. O teu senso de urgência aumenta quando você abre contagem regressiva para fazer qualquer tarefa. Parece simples, parece poeril, mas isso funciona bastante bem. Funciona dentro das empresas, funciona para pessoas que precisam ser mais produtivas em casa, funciona em todas as áreas onde isso já foi testado. Eu posso te garantir com a autoridade de quem usa essa técnica, de quem já implantou essa técnica em atendimentos de consultoria empresarial e na vivência com pessoas que utilizam essa técnica o tempo inteiro. Eu posso te garantir que vai funcionar, mas se você ainda não tem bem certeza se isso vai funcionar para você, eu peço que você faça um teste. Teste durante uma semana com coisas do seu dia a dia, coisas que você tem que fazer habitualmente e que tem dificuldade de fazer hoje. Coisas que você sente dificuldade, levantar da cama, chegar 15 minutos antes do trabalho, não sei. Escolhe coisas que você tem dificuldade para fazer, usa essa técnica e depois me conta, deixa aqui nos comentários eu saber se funcionou para você do jeito que funciona para mim e para muita gente que eu conheço. Ok? Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.